Tá na hora de você dar aquele up no seu PC e você não sabe por onde começar? Deixa eu te ajudar! Antes de tudo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal que a gente sempre vai trazer muita coisa que pode te ajudar em futuros setups e em futuros upgrades também. E é importante você lembrar que cada PC é único e pode ter diferentes necessidades de upgrade. Por isso que é super importante nesse vídeo você também ajudar pesquisando e vendo quais são as compatibilidades do seu PCzão e das suas peças, beleza? Nesse caso a gente vai tratar dos ups mais comuns no PC que normalmente são processador, placa de vídeo e memória. E é claro, algumas vezes quando você vai fazer um desses três ups você acaba tendo que fazer outro up também. Como por exemplo, trocar de placa-mãe ou trocar de fonte. E até de gabinete. Vamos começar com o seu processador. Você fez um setup ali de entrada, por exemplo, pegou um Ryzen 3 e uma placa-mãe B450. O que é bom porque você já se preparou pegando uma placa-mãe mais forte do que o seu processador precisa. Desse jeito, agora você está pronto para fazer um up no seu processador sem precisar trocar a sua placa-mãe. E como o nome já diz, a placa-mãe é super importante para o seu setup na hora de você for fazer um upgrade, inclusive. E você tem que tomar cuidado se a peça nova que você vai escolher é compatível com a sua placa-mãe. Continuando com o nosso exemplo, se caso você tenha pego, por exemplo, um Ryzen 3, 4 e 100. Um processador mais de entrada, um processador mais fraquinho. E agora está na hora de trocar, você pegou uma B450, que é uma placa-mãe compatível com processadores AMD e AM4. Desse modo, você tem que ver quais processadores do AMD são AMD e AM4 para ver o que você pode dar de up. Nesse caso, por exemplo, eu vou falar que você pode ir para o Ryzen 5 5600X, que é um processador super popular, especialmente por ele ser um Ryzen 5 e ser um processador com 1X, então ele tem uma capacidade boa para você fazer um overclock também. Lembrando que se você for fazer um up no seu processador, trocar de um processador mais fraco para um processador mais forte ou de qualquer maneira, dá uma olhada no site da fabricante, na página do modelo que você tem de placa-mãe, para ver qual é a BIOS que o seu processador vai ser compatível. Daí nesse caso, o que você vai ter que fazer? Com o processador ainda, o antigo, você vai ter que atualizar a BIOS para o processador novo e então colocar o seu processador novo. É super necessário você ainda ter o processador antigo para poder fazer essa atualização de placa-mãe, atualizar a sua BIOS para o seu processador novo, não se esqueça disso. E essa compatibilidade de BIOS só é necessária para processadores, se você for trocar sua placa de vídeo, você não vai precisar atualizar a BIOS. Mas de qualquer modo, é sempre bom você deixar a sua BIOS atualizada, mas lembrando que é um processo um pouquinho mais cuidadoso, que pode dar muita besteira, principalmente se você, por exemplo, perder a energia do seu computador ali durante o processo. E se o up que você for dar no seu processador vai sair ali do soquete que o seu processador usa, você vai precisar trocar sua placa-mãe também. Por exemplo, caso você vá pegar um processador Intel ou até mesmo um Ryzen 7000, você vai precisar trocar para a placa-mãe equivalente dela. Então tome muito cuidado na hora de escolher, tenha certeza que a placa-mãe que você está escolhendo é compatível. Antes de falar de up de placa de vídeo, a gente vai falar um pouquinho de up de RAM. Memória RAM é um up super comum, principalmente se você pega o seu PC já com 8GB e quer colocar mais 8GB, para ficar ali com um total de 16GB num dual channel. Isso é algo que você tem que tomar cuidado bem quando você for escolher o seu setup inicial, porque o recomendado é você ter dois pentes exatamente iguais. Com a mesma frequência, a mesma latência, a mesma quantidade de memória, para desse jeito você não ter problema nenhum de compatibilidade. E sim, na maioria dos casos você pode usar memória de marcas diferentes, frequências diferentes, mas você tem que tomar muito cuidado. E pode causar instabilidade. Então a minha recomendação é já você anotar a página do produto que você comprou da sua memória inicial, para pegar o mesmo modelo, deixar ele certinho, pegando o mesmo parte número, o número do modelinho, para você pegar o mesmo modelo mais para frente. E caso o up de memória que você for fazer vai ficar com dois pentes com frequências diferentes, saiba que você vai ficar usando a frequência mais baixa. Então, por exemplo, tem um pente de 3200 e um pente de 3600. O pente de 3600 vai rodar na frequência mais baixa, para os ambos ficarem juntinhos. Mas também lembrando que isso pode causar instabilidade no sistema. Agora vamos para up de placa de vídeo. De qualquer modo, você estando com o gráfico integrado antes, ou uma placa de vídeo mais fraca, use o DDU. Vou te ensinar o que é. DDU é um programa que vai desinstalar totalmente os drivers do seu display. Nesse caso, os drivers da sua placa de vídeo, ou do seu placa de vídeo integrada também. Vai ter um link aí na descrição para você baixar esse programa, que você vai rodar para desinstalar totalmente os drivers. Então, após você instalar a sua nova placa de vídeo, você instala os drivers novos. E esses drivers da sua placa de vídeo, você vai pegar direto do próprio site da NVIDIA, ou da AMD, ou da Intel. Mas lembre de usar o DDU para desinstalar totalmente os drivers antigos, para não ter nenhum problema de compatibilidade e nenhum problema de performance também. Quando você for escolher sua placa de vídeo nova, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Como, por exemplo, se você vai estar pegando ali uma configuração equilibrada, se ele vai dar gargalo muito forte no seu processador ou na sua placa de vídeo. E também se a sua fonte vai aguentar o seu processador e sua placa de vídeo. Você tem que tomar cuidado extra na hora da sua fonte, para pegar uma fonte que aguente sem problemas nenhum sua placa de vídeo. Mas, se você ainda não pegou esse setup, eu recomendo você já pegar uma fonte mais forte, para não precisar fazer essa troca também, quando você for fazer sua placa de vídeo. E quando você for trocar sua placa de vídeo, também tome cuidado se ela vai caber no seu gabinete, principalmente com as placas de vídeo maiores de hoje em dia, como, por exemplo, as RTX 4000, que tem uns tamanhos gigantescos. E pelo último up que a gente vai falar, é um dos mais fáceis que você pode fazer, que é colocar mais armazenamento na sua máquina. E esses são bem fáceis para ver se você está fazendo errado ou não. Primeiro, você vai ver se cabe no seu gabinete, que na maioria das vezes cabe, que a galera gosta de pegar um gabinete com um PC ali, que seja mais de entrada, que não tenha mais de um tipo de armazenamento normalmente. De questão de compatibilidade, qualquer SSD 2.5 polegadas ou HD 3.5 polegadas, serão compatíveis com todos os sistemas atuais, que seria ali usando o SATA 3. Mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado, caso você vai pegar algum SSD M.2. Pegando um SSD M.2, a gente volta na questão de compatibilidade com a sua placa-mãe. Você tem que ver se cabe na sua placa-mãe, se a sua placa-mãe tem uma entrada que você não esteja usando de M.2, para você conseguir colocar nela. A instalação é bem simples e daí você vai precisar também, né, colocar ali no Windows, configurar o seu drive novo. E ups como de gabinete e de fonte, você acaba fazendo normalmente quando você precisa trocar para outro up, por exemplo, mudar sua fonte para conseguir colocar uma placa de vídeo mais forte. E gabinete também acaba muito sendo mudado por questão de estética para pegar um gabinete mais bonito. Outro up que você também tem que tomar um pouquinho de cuidado é na hora de escolher um monitor novo. Principalmente se você for pegar um monitor com uma frequência mais alta, como 144, 165 para cima. Você tem que conferir se a sua placa de vídeo tem a entrada DisplayPort, que normalmente é nela que vai funcionar nessas frequências mais altas. A maioria das placas de vídeos atuais já tem ali uma ou mais entradas de DisplayPort 1.4, fechou? E aí, ainda está com alguma dúvida? Comenta aí embaixo que a gente vai te ajudar. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. E dá uma olhada nesse vídeo que a gente fez que mostra como montar um PC pronto para futuros upgrades. Até a próxima!